A prisão judicial pode levar o ex-prefeito de Cabedelo, Leto Viana, e o empresário Roberto Santiago aos presídios comuns. Desde que foram presos pela Operação Chequemate, os dois estão detidos em batalhões da capital. E Daniel Lustosa tem os detalhes agora ao vivo pra gente. Boa noite, Daniel. Oi, Aldo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Tambaú Notícias. Essa informação foi confirmada pelos comandantes do 1º e do 5º Batalhão da Polícia Militar com a nossa produção. É uma decisão do juiz militar Eslu Eloy Filho que determina que em um prazo de 10 dias os presos civis sejam transferidos para presídios comuns aqui da Paraíba. É uma medida ampla, mas que pode afetar presos de grandes operações que aconteceram aqui no nosso estado, como a Chequemate. Um dos presos é o empresário Roberto Santiago, que está aqui no 1º Batalhão da Polícia Militar em João Pessoa. Ele que foi preso na 3ª fase da Operação Chequemate no dia 22 de março. A nossa equipe entrou em contato com a defesa do empresário e declarou que estava ocupada e que não poderia responder as nossas perguntas. Outro preso que pode ser transferido para um presídio é Leto Viana, ex-prefeito de Cabedelo, que foi preso na primeira fase da Operação Chequemate, que aconteceu no dia 3 de abril do ano passado. A nossa equipe também entrou em contato com a defesa de Leto Viana. O advogado informou que desconhece essa determinação e que aguarda a notificação para tomar providências. Eles ressaltaram ainda que Leto Viana é bacharel em direito e que, por isso, teria direito à prisão especial. A nossa equipe também entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária, que informou que ainda não foi notificada dessa decisão. Aldo, daqui a pouco eu volto com outras informações. Legal.